Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu tô aqui pra gente fazer uma maquiagem completa testando alguns produtos. Eu recebi alguns produtos, comprei outros, então é um vídeo completo com maquiagens que eu nunca testei e aí eu vou testando aqui junto com vocês. Se você gosta desse tipo de vídeo, já clica no gostei, se inscreve no canal, já vai deixando também seu comentário. A única coisa que eu fiz, gente, foi passar base, passei uma camada rapidinha de base e a gente vai começar então a testar o corretivo. Eu fiquei na dúvida se eu trazia o corretivo antes ou depois da base, mas como 99,9% das vezes eu uso corretivo depois da base e eu acho mais fácil de analisar com vocês. Então eu já apliquei a base e agora eu vou vir com o corretivo, esse daqui da Tracta. Ele é o corretivo Radiance, né, essa embalagem menorzinha. Eu comprei a cor 01. Eu fiquei um pouco na dúvida se eu pegava o tom 01 ou o tom 02. Acabei pegando o 01 por dica de vocês. Vocês estavam me ajudando a fazer as compras. Eu abri uma live lá no Instagram. Inclusive já me segue lá também. Eu abri uma live e vocês me ajudaram, né? Falaram, cara, eu pego a cor 01 que vai dar mais certo. Então comprei a cor 01. Vou aplicar aqui então por cima da base. Eu achei, gente, o aplicador bem pitiquinho, ó. Vou colocar um pouquinho aqui, ó. Ele tem uma textura bem gostosa. Vou deixar aqui uns segundinhos e já venho espalhando com a esponjinha. Aparentemente a textura dele é bem gostosinha, bem molinha. Não acho que ele vai ficar sequinho. E como eu falei pra vocês, eu achei que tem um fundo mais rosado do que amarelo. Geralmente os corretivos têm fundo amarelado, né? Esse daqui é um fundo neutro rosado e eu prefiro esse tom. Vou vir aqui então com batidinha. Vou tentar não tirar ele do lugar, só depositando mesmo. Esse tom aqui eu já posso ver que vai iluminar pra mim. Vai ficar bem iluminado, ó. Vou trazer um pouquinho aqui pra cima, pra pálpebra. Olhando aqui, eu achei uma cobertura média. Achei uma cobertura bonita. Mas pra mim ele mais iluminou do que corrigiu. Então eu até acho melhor mesmo aplicar por cima da base pra ele dar esse iluminado. Eu gostei, achei bem bonito. E o acabamento dele, tá vendo, ó? É um acabamento mais glow. Não é tão sequinho não, mais natural, né? Ó, só apliquei ele aqui. Agora eu vou dar uma olhadinha na embalagem. O que a marca promete? Longa duração, textura soft, vitamina E, vitamina B3 pra todos os tipos de pele. Aqui não me fala a cobertura. Mas assim, achei um cobertivo, ó. Um corretivo natural de cobertura média. Não achei reboquinho. Por exemplo, o anterior da Tracta, ele cobre mais. Na minha primeira impressão aqui, ele cobre mais. Ele tem a textura mais grossinha. Vale ressaltar também que a textura desse daqui não é tão grossa quanto o outro. Então, achei diferente do primeiro. Bem diferente. Uma proposta diferente. Mas gostei. Eu sou bem viciada no corretivo. Olha como ele ficou iluminado. Eu sou bem viciada no corretivo tradicional da Tracta, o corretivo mate. Eu não tenho ele aqui agora. Já acabou o meu. Mas eu acho ele incrível. Cobertura maravilhosa. Eu gosto bastante do acabamento também. Talvez o tom 02 daria mais certo, sabe? Apesar que aqui, ó, tá bem mais claro. Aqui ele já sentou. Eu acho que o tom 02 daria certo pra eu fazer mais a correção. Eu tô sentindo aqui, gente, que aquele efeito dele mais iluminado deu uma sumida. Parece que ele tá absorvendo na minha pele. Deu uma marcadinha leve aqui nos poros. Mas eu tô achando que é a base. A mistura da base com ele, talvez. Eu usei essa base aqui, ó, da Mari Maria. Eu acho que deu uma marcadinha. Deu uma saída aqui no nariz, nos poros. Primeira impressão positiva desse corretivo. Eu gostei. Deixa aqui embaixo nos comentários pra mim se vocês já testaram. De imediato, assim, eu achei uma cobertura natural. Um efeito natural também. Ele não é tão reboco. Ele não cobre tanto. Agora eu já acho que ele tá... Que ele absorveu um pouco mais na pele. Já tá com o acabamento um pouco mais sequinho. E deu uma boa iluminada, né? Esse tom deu uma boa iluminada pra mim. Agora eu vou selar rapidinho com esse pó aqui da Bruna Malheiros. Não é uma novidade. Esse daqui eu já testei com vocês. Então eu vou selar aqui, ó, bem rapidinho. O próximo produto que eu vou testar, gente, é essa caneta aqui, ó, da Pink 21. Eu recebi uma caixinha da marca com vários produtos. Mostrei pra vocês também lá no meu Instagram. E separei alguns aqui pra testar nesse vídeo. Ela é uma caneta pra sobrancelha. Tem duas partes aqui, ó. É a caneta normal, retrátil. Eu tô achando que esse tom aqui, ele vai ficar um pouco quente. Marrom demais pra mim. É a cor 02 Dark Brown. E aqui desse outro lado tem uma escovinha com gelzinho com cor. Tá vendo? Então aqui a escovinha e aqui o lápis. Eu achei bem marrom. Eu vou começar, então, pelo ponto alto aqui. E não vou aplicar muito produto, tá? Só mais aqui em cima, ó. Aplico no ponto alto. Pigmentado. Maravilhoso. Já consigo ver. Só que a cor, gente, acho que não vai dar certo mesmo. Ele é um tom muito quente, sabe? Bem marrom. Vocês conseguem ver aqui a diferença? Mas eu amei a pigmentação. Pontinha bem precisa. Pigmentação maravilhosa, ó. Então fiz aqui o finalzinho e vou trazer só um pouco pra dentro com a mão bem leve. Bem leve mesmo. Até fazendo vai e vem assim, ó. Pra não ficar exagerado. Vocês conseguem ver a diferença? O que vocês acharam? Eu achei meio marrom demais. Confesso que eu prefiro um pouco mais frio, sabe? Mas eu curti muito. Aqui em cima ainda tem uma falinha, então vou vir com um pouquinho mais de produto, ó. E mostrar pra vocês a diferença aí de um lado pro outro. Deixa aqui embaixo nos comentários pra mim. Carol, curti? Eu amei o produto, mas a cor eu ainda acho que não tá muito bacana, não. Aqui do outro lado a mesma coisa, ó. A hora que eu encosto, gente, vocês conseguem ver? Olha isso aqui. Eu encosto, ele já desenha a sobrancelha e eu só venho preenchendo. Gostei demais dessa caneta, hein? Agora, só pra não dizer que eu não apliquei, eu vou pegar um pouquinho do gelzinho aqui da ponta. Vou tirar bem o excesso. Eu achei essa embalagem muito boa, viu? A ideia do produto muito boa. Eu amo o lápis retrátil com escovinha. Aqui eles colocaram a escovinha com o produto. Eu tenho uma máscara dessa parecida, que é da Avon, que eu amo. Mas tem que tirar muito bem o excesso pra trabalhar. Vou vir agora com a mão bem levinha, ó. Dando umas arrastadinhas aqui, só pra pintar mesmo os pelinhos e deixar no lugar. Nossa, eu achei bem bom esse produto, viu? Bem bom mesmo. Se tivesse acertado na minha cor, seria incrível. Eu tava vendo essa marca Pink 21, eu nunca tinha testado nada. Eu achei a caixa super fofa que eles me mandaram. Separei alguns produtos, mas eu tava vendo que vende online. Eles não têm um site específico da marca. Eu procurei, não achei, mas encontrei em lojinhas de maquiagem online, que a gente tá acostumada, sabe? Se não me engano, tem na Maquiadoro, tem na Love Store Makeup, tem na Florenza também. E são produtos baratinhos também, eu gostei bastante dos preços. Agora, vamos testar esse contorno aqui da Kiss New York. Eu tô... Gente, isso aqui tem cheiro de coco, de praia. Eu tô bem curiosa com esse produto, eu comprei e ainda não testei. Esse daqui, o corretivo da Tracta, acabou ficando daquelas comprinhas que eu fiz pra poder testar. São os dois últimos produtos que eu vou testar. Então, venho aqui, ó, pego com esse pincelzinho da Ruby Rose, F05. Ele já veio bem no pincel. Vou tirar aqui um pouquinho o excesso. E venho de fora pra dentro, daquele jeitinho que vocês já estão acostumadas. Não é tão pigmentado. Essa cor aqui que eu escolhi é a Sombra e Água Fresca. Acho que era o segundo tom, ou o tom mais clarinho. Então, ó, já apliquei aqui, ele já veio pro meu rosto, lindíssimo. Eu amei esse tom. Ele é mais frio, sabe? Ele entrega cor e não é difícil de esfumar. Eu acho que o contorno, assim, ele fica bem natural. Essa é a quantidade que eu gosto de contorno, ó. Venho dando batidinha de fora pra dentro, depois dou uma esfumada. Esse pincel é perfeito pra esse acabamento, gente. Eu acho que super funcionou esse tom na minha pele. Ficou muito bonito. Achei um tom clarinho. O cheiro é delicioso. Vou subir aqui pra lateral também. Um pouquinho na testa. Como eu falei pra vocês, ele é bem facinho de trabalhar. Eu tava bem curiosa pra testar esse contorno com a expectativa lá em cima. Eu já tinha visto algumas pessoas falando e, assim, amei. Acho que do que eu testei até agora, o que eu mais gostei. Ficou bem bonito. Vou trazer um pouquinho aqui pra baixo também, ó. É bom porque, como ele não é muito pigmentado, muito escuro, difícil de esfumar, você consegue trazer uma sombra pro rosto. Não necessariamente fazer um contorno muito marcado, sabe? Você traz mais uma sombra mesmo aqui pra lateral, ó. Vou colocar um pouquinho aqui no nariz também. Amei! Tô apaixonada nesse cheiro. Tenho aqui agora um blush da Pink 21 também, que eu achei a embalagem lindíssima. Eu gostei muito da embalagem desses produtos. Ele é um blush assim, ó, uma cor só. A única coisa que ficou faltando aqui foi um brilhinho, né? Esse tom aqui é o 2. Então, vou pegar aqui com o meu pincel de blush, dou umas batidinhas e venho aplicando. Aqui eu já aplico de dentro pra fora, encontrando com o contorno. Não achei extremamente pigmentado. O que, na minha opinião, é positivo, tá? Ele não ser extremamente pigmentado porque eu consigo ir construindo ele na pele, ó. Já tá bem evidente, mas eu dou umas batidinhas assim, tiro o excesso e venho aplicando. Realmente, ele não tem brilho, ele fica bem opaco, mas fica bem bonito. Eu amei esse tom. É um tonzinho mais de rosa queimado. Vou trazer um pouquinho aqui pra cima também. Só acho que ficou faltando um brilhinho, mas assim, que blush lindo. Lindo, amei! Agora eu tenho aqui dois iluminadores da Mari Maria, dois tons que eu ainda não testei. A minha ideia, gente, é testar esse branco aqui. Eu achei super diferente. Ele é a cor Lumina, então eu vou nesse daqui, mas eu peguei um outro tom também, caso eu não goste desse. Que eu achei ele, assim, extremamente branco. Ele tem um reflexo dourado. Acho que de pertinho aqui vocês conseguem ver. Tá vendo bem branquinho e uns brilhinhos dourados. Pego um pouquinho aqui no pincel. Ele é bem flocado também, sabe? Ele é grosso. Não é um iluminador fininho, não. Pego aqui, ó. Ele vem no pincel bem os brilhinhos e aplico aqui em cima do blush. Eu sinto, gente, ele até voando o brilho, sabe? É glitterzinho, assim. Não é... Eu usaria meio até como uma sombra. Não como iluminador. Como iluminador, eu acho que ele não entrega um glow, assim, sabe? Ó, eu nem sei como é que tá aí pra vocês. Aqui, pra mim, ele tá só uns brilhinhos na pele, assim, ó. Uns pontinhos de brilho. Então, não sei, hein. Acho que não rolou muito como iluminador, não. Vou aplicar aqui no olho, só pra gente fazer um teste. Ah, aqui eu acho que vai dar certo, hein. Vou aplicar, assim, bem na doida mesmo, com o dedo. Ele fica, gente. Uns brilhinhos dourados. Tipo um glitterzinho dourado bem fino. O fundo branco some. Eu vou tentar aproximar daqui a pouco aí, pra vocês verem com mais detalhes. E mesmo assim, não é aquele... Ó, vocês conseguem ver? Mesmo assim, não é aquele brilho lindo. Não sei, não, hein. Eu senti que ele fica uma partícula dourada de brilho bem fininha. Some o fundo branco. Mas, não sei. Nos olhos ficou muito melhor, como iluminador. Como iluminador, acho que não rolou. Então, eu vou testar esse outro aqui. Esse outro tom, que é o Majestic. Ele é um tom mais douradinho, tá vendo? Esse daqui já é mais fino. Dois iluminadores da Mari Maria, de todos que eu recebi. Dois eu achei bem grosso. Tipo um floco de iluminador, sabe? Não é aquela coisa fininha, não. Eu já gosto do iluminador mais fino na pele, sem textura, sem degrau. Então, vou pegar aqui e venho aplicando também, ó. Eu acho que esse daqui já deu só um glow, né? Um brilhinho. Vou pegar meu espelhinho de perto, gente. Que ali de longe eu já não tô enxergando mais. Ah, agora sim. Esse daqui ficou bem lindo, com fundo douradinho. Gostei. Esse daqui, ele já fica bem mais fino na pele, ó. Com acabamento... Olha que lindo! Gostei demais desse, hein? Demais. O outro ali não deu certo, não. Ó, vou vir aplicando aqui também. Jogo aqui um pouquinho pra lateral. Aqui no olho também, porque já tá tudo brilhando. A gente já passa iluminador em tudo, né? Olha como ele fica bem bonito, bem espelhado assim, ó. Bem glow. Amei! Amei esse daqui! Junto com o blush, então ficou lindo. Vou até aplicar mais um pouquinho do blush, só pra dar uma misturadinha. Talvez fique meio chinelada. Tenho aqui agora dois batons. Na verdade, é um gloss. Esse gloss aqui que eu achei chiquérrimo, da Pink 21. E esse batom aqui, que embaixo ele tá falando lip gloss. Então, acho que acaba sendo um gloss também. Gente, olha que luxo. Isso daqui, ele é todo transparente e tem meio que uns negocinhos de ouro dentro, tá vendo? E esse daqui é o batom, que eu achei a embalagem bem linda também. Essa cor é a 03. Eu vou aplicar esse daqui bem rapidinho, assim, só pra ver como fica. Mas aí eu vou... Eita! Ele é rosa aqui em cima, tá vendo, ó? Mas aí eu vou tirar pra aplicar o batom. É muito fino, muito fino. Tem um cheirinho meio de bala, assim. Bem fininho na boca. E eu tô achando, ó, que ele fica rosa. Ele é transparente. Nossa! Ele é transparente, mas fica rosinha. Ele não é um gloss, gente. Ele é tipo uma aguinha, sabe? Um olhinho bem leve. Nossa, eu curti isso aqui, viu? Bem levinho, bem levinho mesmo. Por isso que aqui em cima ele tá rosa, ó. Ele é muito leve, não chega a ter textura de gloss. Sabe os balmes da Petrize? É ainda mais fino, sabe? É quase que um óleo na boca, bem fino, bem fino. E fica rosadinho. Olha isso! Eu falei que eu ia tirar, né? O gloss pra poder passar o batom. Mas eu acho que eu vou passar por cima. Aqui eu acho que dá pra vocês terem bem uma noção de como ele fica. Eu amei esse produto. Ficou um rosadinho, bem fino, gloss. Bem confortável. Aí eu vou aplicar esse daqui só pra matar minha curiosidade mesmo, né? Porque eu não sei se é batom, se é gloss. Eu achei a embalagem bem linda, então vou passar. Esse resultado, então, é desse lip gloss. Ele é o Magic Luxe. E agora eu vou passar o batom, que é o Forever Matte. Esse daqui, ele já é mais rosinha, ó. Nossa, gente, eu tô impressionada o tanto que é fino esses produtos. Aqui ele fala lip gloss, mas ele fica um batom mate na boca, sabe? Eu não sei se eu curti tanto essa cor, mas eu amei ele na minha boca. Muito fininho, muito confortável, muito fino. Os dois, gente, tanto gloss quanto batom, eu achei muito fino. Eu recebi outras duas cores também, depois eu posso testar as outras cores. Eu achei aqui um rosa meio avermelhado. Achei que ele ficaria mais neutro, assim, mais nude, sabe? Mas é só a questão da cor mesmo. Ele na boca tá muito confortável, muito bonito. Dois produtos que me surpreenderam. Eu achei que esse batom, inclusive, ele ficaria mais gloss do que batom. E o gloss, que eu achei que seria um gloss também, ele ficou um negócio totalmente diferente. Vou testar agora essa máscara de cílios, também da Pink 21. Ela tem um aplicador, gente, eu achei bem diferente, ó. Ele é bem curvadinho, tá vendo? Mais de pertinho, assim, dá pra vocês verem melhor. Ele tem, tipo, uma curva bem curvado. Essa aqui é a embalagem dele, ó, 4D. Eu achei essa sobrancelha, ficou tão marcada. Assim, gostei, mas a cor tá me incomodando um pouco. Mas bora lá, então, pra máscara. Ó, eu vou vir pegando bem aqui do início dos cílios, levando lá pra cima. Eu tô olhando aqui, me parece que é um aplicador de silicone. Parece uma escovinha de silicone. É uma máscara mais sequinha, tá? Ela não vem molhada de jeito nenhum. Até achei um pouquinho seca demais. Vou pegar um pouquinho mais de produto aqui. Tô aqui, então, finalizando, ó, a minha primeira camada. Ela tem um negócio que estica na fórmula, sabe? Então, aqui, ó, duas vezes ela ficou meio acumulada nos cílios. Tem que tomar um pouquinho de cuidado. Lembra daquela máscara da Tracta que eu testei esses dias com o aplicador? É gigante. Esse daqui também. Esse daqui, ele é grande, mas por conta dessa curva, eu acho que tem que tomar bastante cuidado na hora de aplicar. Venho aqui, então, movimento zigue-zague, levo lá pra cima. Eu acho que duas camadas é o suficiente. Eu não vou aplicar mais. Aqui, ó, ele acabou pegando nos cílios de baixo. Deixa aí embaixo nos comentários pra mim, gente, o que vocês estão achando. Eu tô achando ok. Vocês acham que eu tenho os cílios grandes e tudo dá certo, minha filha? Não é assim não, viu? Agora, ó, na segunda camada, eu tô conseguindo deixar ele bem bonitinho. Deu uma borrada aqui em cima. Eu já vou vir com o cotonete limpando pra ver se limpa fácil. Não, não limpa fácil, não, ó. Tô tentando tirar tanto aqui. Vou esperar secar mais um pouquinho, tá? Tudo borrado. Vocês estão vendo aqui e em cima. Mas eu acho que duas camadas é a quantidade ideal, sabe? Eu não viria com uma terceira aqui pra não empelotar. E também achei uma máscara seca. Dá um efeito bem bonito, bem bonito mesmo. Agora eu tô curtindo bastante, mas eu acho importante fazer essas observações. Considerações finais, então, dos produtos. É, teve produtos que eu amei, que eu acho que deu muito certo. Por exemplo, o blush. Eu testei, gente, vários produtos dessa marca Pink 21. Como eu falei, eu recebi a caixinha. E lá no Instagram vocês pediram pra eu testar. Muitas de vocês comentaram que já tinham visto, né, a marca. Que tinham curiosidade de saber se vale a pena, se é boa, se não é. Então, eu amei o blush da marca. Amei esse contorno aqui da Kiss New York. Esse iluminador da Mari Maria é lindo. Acho que esses foram os que eu mais gostei. Gostei também da caneta, mas eu acho que a cor não deu tão certo. Talvez se a cor fosse mais ideal pra mim, eu teria curtido. Mas a qualidade do produto é muito boa. O corretivo da Tracta eu gostei. Por enquanto, assim, eu gostei. Eu achei que eu ia gostar muito mais dele. Esses dois produtos aqui eu curti bastante também. O batom eu só não gostei tanto da cor. Eu achei diferente do que vem aqui na tampinha. Mas ele é muito bom, bem confortável. Esse daqui eu amei. Com certeza eu vou usar muito, muito. Eu achei bem diferente. Parece um gloss, mas é um produto que me surpreendeu. E eu não gostei do iluminador dessa cor aqui. Do iluminador da Mari Maria e da máscara. O iluminador, como eu falei pra vocês, ele ficou bem flocado. Não fica natural. Nos olhos também eu não achei nada demais. Então, infelizmente, essa cor não é nem o produto, né? O produto... Na verdade, eu até diria que é o produto. Porque ele é diferente dos outros iluminadores. A Mari Maria tem, acho que, seis iluminadores ou cinco. Todos eles têm essa textura mais leve e lindíssimo. E esse daqui, ele é mais grosso. Então, ele é diferente dos outros iluminadores. E também não curti essa cor. Não deu muito certo essa cor. A máscara, gente, eu acho... Eu tô aqui, ó... Quando eu pisco, ela cola. Tanto que ela borrou um pouco os cílios de baixo. Aí eu passei um pouquinho. Eu tive a sensação, ó... Ainda tenho. Que ela demora a secar. Ela sai um pouquinho. E ela tem um negócio meio que estica na composição. Ela fica uma máscara bonita. E também achei muito difícil de tirar se eu borro. Aqui eu borrei, não saiu. Aí eu dei um truque com um pouquinho de base. Passei mais um pouco do iluminador da Mari Maria. Pra ver se dava uma disfarçada. Aqui embaixo também eu tive que corrigir com base. Achei difícil de tirar quando mancha. Então, resumindo. Teve produtos que eu gostei muito. Produtos que mais ou menos. Produtos que eu não gostei. E eu quero saber de você. O que você achou. Qual produto você gostou. Qual produto você não gostou. Deixa aqui embaixo pra mim. E se você gostou do vídeo, claro. Não esquece de clicar no gostei. Deixa seu comentário. E se inscreve no canal. Um super beijo. E até a próxima. Tchau.